Olá pessoal, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos. São itens que eu recebi, gente, da New Chic, que é uma loja online que tem vários produtos, gente, de várias categorias. E aí eles entraram em contato comigo pra gente fechar uma parceria, né? Então eu olhei o site, fui lá conhecer e aí eu escolhi alguns itens, eles me mandaram pra eu mostrar pra vocês. E, gente, eu vou deixar o site da loja aqui na descrição do vídeo, vou deixar também o link de cada item que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E se vocês se interessarem, quiserem fazer uma compra, vocês terão 15% de desconto com o cupom que eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar na telinha também, escrito bem bonitinho pra vocês. E eu quero agradecer, antes de mostrar tudo, né, a New Chic e a toda a equipe, ao pessoal que entrou em contato comigo. Muito obrigada por acreditarem em mim e no meu trabalho e por essa parceria. E agora sim, gente, bora lá pro vídeo, porque senão eu não paro mais de falar. Bom, gente, os itens que eu escolhi são da categoria Casa e Jardim. Como eu disse pra vocês, tem várias categorias lá, mas eles pediram pra eu escolher dessa categoria e eu amei. E deu certinho, né, porque agora que a gente tá nessa fase de mudança, que a gente tá montando lá a nossa casinha, então, nossa, vai ajudar muito. E eu já vou começar mostrando uma coisa, gente, que eu fiquei apaixonada quando eu vi no site. Que é isso daqui, ó. Tcharam! Esse cesto, gente, olha que coisa mais linda. Bem hipster, né, ó. E você pode colocar, sei lá, você pode usar como cesto de roupa suja, você pode usar pra colocar mantas. Se vocês forem lá no Pinterest, vocês vão achar bastante referências de cestos, assim, com mantas, sabe? E aí eu tô pensando, na época do frio, eu vou deixar umas mantinhas, uma, sei lá, uma linha de tricô com agulha, vai decorar a sala e também vai ser útil, né, porque se você tá com frio, você não precisa sair correndo pra buscar lá no quarto, é só pegar. E olha, gente, que lindo! E assim, eu gostei muito da qualidade, viu? Olha só esse detalhe, que bonitinho de couro, com essa fitinha, ó, tem dos dois lados. E, gente, eu gostei demais da qualidade, é sério mesmo, ó. E ele é bem grande. E aí, conforme você for usando, colocando as coisas, ele vai pegando o formato, isso é muito bom. E, gente, muito legal, né? Bom, esse é o cesto, tá, gente? Eu tô apaixonada. Esse é o cesto. E aí, nessa mesma, assim, linha, não sei se eu posso dizer assim, olha só, gente, que gracinha. Mas o que que é isso? Ó, você pode usar como uma fruteira, já vou mostrar aqui. Já pensou que bonitinho umas frutinhas aqui? Mas isso daqui, gente, é um cesto pra você colocar o vaso de planta. Aí, ó, eu tô abrindo aqui pra vocês, que ele vem dobradinho, esse daqui, ó, porque ele é nesse formato. Olha que gracinha, gente! Claro que assim, gente, usem a criatividade. Você pode usar, ó, pra guardar meias, pode usar como um porta-treco e colocar algumas coisinhas aqui. Gente, o que você quiser. Pode usar como fruteira, que eu falei pra vocês no início. Então, é só fazer assim, ó. Você dobra ele, ó, pronto. Pra mim, virou uma fruteira, tá vendo? E, enfim, gente, dá pra você usar com várias coisas. Mas eu gostei demais. E aí, eles me mandaram dois. E, gente, eu vou abrir aqui, né? Não vou ser miseria e não mostrar, né? Vou mostrar sozinho. Ó. Os dois são iguaizinhos, tá vendo? E, gente, ah, isso aqui vai ficar tão bonitinho lá na nossa sala da Casa Nova. Se você não viu o vídeo de tour pela Casa Nova, né? Não tá entendendo o que eu estou falando, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, tá bom? E, ó, gente, os detalhes, ó, como que é bem bonitinho. É muito bem feitinho. Gente, tem muita qualidade. Por isso que eu estou mostrando. E também o preço. Aliás, você pode usar o site em português ao invés de usar em inglês. E aí, lá, eles te dão o valor certinho em reais. E é muito bom, gente. O próximo item, gente, é muito fofinho e são bolsos organizadores. Olha só, pra quem gosta de tudo organizadinho no seu lugar, ele vem, gente, embaladinho individualmente. Aí, vem um bolsinho desse com o pauzinho e com uma fitinha dessa, né? É tipo um barbante pra você ir amarrando. E eu estou mostrando aqui pra vocês, ó, ele já montadinho, tá vendo? E aí, você vai regulando aqui, ó. É que eu mexi, gente. Ó, tá vendo? É só mexer que ele fica retinho. Pronto. E esses organizadores, ó, eles são plastificados por dentro. Tá vendo que bom? É ótimo, porque se cair, sei lá, você vai guardar a maquiagem. Se cair aqui dentro, não tem problema de sujar, que é plastificado. E aí, tem o botãozinho, porque tem a parte de cima, né? O fechinho aqui, ó. Vou fechar pra vocês verem. E aí, gente, eles estão vazios. Mas, se você colocar alguma coisinha dentro, aí ele vai ficar preenchido e vai ficar no formatinho, né? Assim, ó. Tá vendo, ó, como que eles são? Eles são grandinhos. Assim, eu confesso que eu achava, quando eu olhei lá no site, que eles eram maiores. Mas o tamanho tá ótimo pra você guardar maquiagem, pra guardar, sei lá, um material de... Como que é o nome? De artesanato. Coisas assim do tipo, sabe, gente? Dá pra guardar muita coisa. E eu achei muito legal. Esses dois estão fechadinhos, mas é o mesmo esquema. Tem o fecho, né? Essa parte aqui, ó. É como se fosse uma bolsinha, sabe? Aí, todos tem. Tá vendo? Até o terceiro. E olha que gracinha, gente, o desenho. Que bonitinho. Deixa eu tirar essa linhazinha aqui. Ó, peraí, minha gente. Pronto. Tá vendo que bonitinho? A máquina de costura. E... Cadê a outra? Essa coroinha. Mas tem vários lá e você pode escolher também. E o legal, gente, é que todos eles vêm com isso daqui, ó. Por baixo. Isso significa que você pode ir montando a sua torre aí de bolsinhos organizadores. Ó, o último. Aqui não tem fitinha, nem pauzinho. Porque é o último, né? Do meu trio aqui. Mas você pode comprar mais pra montar a sua fileirinha inteirinha, né? Bom, gente. Isso daqui é muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês. Nossa, um item. Gente do céu. Que eu fiquei apaixonada quando eu vi. Eu e o Luciano, a gente já queria um item desse. E aí... Tcharam! Isso daqui, gente, é um moedor pra você moer temperos. Ele é muito bonito, gente. Eu não sei se dá pra ver a beleza real dele. A beleza real dele aí no vídeo. Mas, gente, ele é muito bonito. Ele... Nossa, é uma madeira bonita mesmo. E é de qualidade. Então eu gostei demais mesmo. E aí eu vou chamar aqui, gente, o Luciano pra explicar pra vocês. Vai, Luzinho. Explica aí como é que funciona um moedor. Bom, gente. Esse moedor é muito legal. Muito bonito. Eu também adorei. Gostei demais. E sempre quis ter um também. E aqui é o seguinte. Você tira esse parafuso. Certo? Abriu a tampa. E você vai colocar o tempero aqui dentro. Normalmente se usa muito pra pimenta do reino. Mas você pode pôr sal grosso. Ou você pode pôr outro tipo de tempero que moe. No caso, a gente vai colocar tempero baiano. Eu adoro tempero baiano. E antigamente a gente sempre comprava ele moído, né? Depois a gente descobriu que você pode moer na hora com esses moedores. Fica uma delícia. Então eu vou colocar aqui. Tempero está aqui. Você colocou a tampa. Fecha o parafuso. Aqui o parafuso tem um macetezinho. Você não pode apertar muito por causa da regulagem. Se você apertar demais, ele fecha. Então você vai apertar esse parafuso e vai olhar aqui como você quer a regulagem. Se você quer mais fininho ou mais grossinho. Eu gosto geralmente do tempero só quebradinho. Olha que beleza. Nossa, o cheiro. Está aprovado o produto? O produto está aprovado. Nossa, moe bem direitinho. Fica bem... Beleza. Aprovado. E assim, gente, na verdade, faltaram dois itens para mostrar aqui para vocês. Que são um misturador de leite mini, assim pequenininho. E duas capas para almofada. Três itens, então, né? Mas, gente, esses itens estão a caminho. Só que como eu moro numa região que o prazo é um pouco estendido, por isso ainda não chegou. E falando nisso, né? Já que eu estou falando sobre prazo. Esses itens aqui demoraram cerca de dois meses para chegar aqui na minha região, né? Na casa da minha sogra. No caso, porque eu dei endereço dela. Mas eu vi vídeo de várias meninas que com um mês já tinha chegado o produto. Então depende um pouquinho também da região que você mora, tá bom? Ah, mas chega, viu, gente? Tenha fé que chega. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como eu gostei de fazê-lo, né? Porque, gente, de verdade mesmo. Eu adorei os produtos da New Chic. E eu recomendo de verdade mesmo. Então, assim, eu tive a sorte, né? De receber essas coisas bem bonitinhas. E eu espero que todo mundo tenha também. E, gente, como eu disse pra vocês. Eu vou deixar o link do site da New Chic aqui na descrição desse vídeo. E também o link de cada produtinho que eu mostrei pra vocês, tá bom? E se você gostou, deixe um like. Se inscreva no canal, gente. E é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.